Olá estudantes, seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. Você já está bem acostumado com o tema que a gente está tratando aqui, né? Estamos falando de lobo, mas é que tem muita história de lobo mostrando esse personagem de diferentes maneiras, por diferentes ângulos, são pontos de vista distintos. E é bem interessante a gente conhecer, né? Esses outros jeitos de ver o personagem. Bom, então essa pergunta já nem faz mais tanto efeito, né? Quem tem medo do lobo mau? Ninguém aí mais tem, né? A gente está conhecendo esse outro lado do lobo, a gente está vendo que há outro jeito de ver. Na aula anterior, foi na aula 8, em que a gente tratou de lobo, você foi convidada a participar da história. Lembra lá? Era o livro culpado ou inocente? Era o julgamento do lobo mau? Lembra que faltava um voto lá no final e o voto decisivo era o seu? Eu chamei o leitor para participar, né? Eu e os autores do livro. E muito leitor participou sim. Então, a gente vai dar uma olhadinha nos votos aqui, em como é que foram esses eleitores, como é que terminou a história de cada um deles, tá? Então, lembra que você é o sétimo jurado. Era o voto decisivo. Então, a gente recebeu aqui o voto do Arthur Medeiros de Figueiredo. E ele votou que o lobo é inocente. Hum, olha só. Então, na história dele, o final foi dizendo que o lobo é inocente, porque o voto dele era quem decidia. Já o Felipe votou que o lobo é culpado. Na história dele, o lobo se deu mal, né? Agora, na história da Melissa, é inocente também, assim como na da Aline. É, a gente vai ver melhor ainda como é que deu esses votos todos. A gente vai ouvir a opinião de alguns leitores que mandaram seus vídeos para a sessão Fala Leitor. E a gente recebeu também um jornal. Nossa, que bacana. O jornal impresso, olha, um jornal literário. Que foto bacana da Giovana. Ela está mostrando aqui o voto dela. É, ela fez um voto aberto. Ela também está dizendo que o lobo é inocente. Olha que bacana esse jornal. É o jornal impresso que você pode ver aí. Olha que bacana como é que chegou. Opa, tem uma notícia bacana ali. Está dizendo assim, confira outra história. Já está anunciando qual é a outra história que a gente vai ouvir. Mas antes, eu quero saber um pouquinho mais desse jornal. É, esse jornal literário aí. A gente viu já a Giovana que participou dessa sessão. Olha, ela foi destaque na capa do jornal. Que bacana, né? E a gente vai ter que estar bem preparado. Porque nesse jornal, é um jornal que faz umas entrevistas. Algumas situações que acontecem lá no mundo da fantasia. Então, você é convidado agora a entrar neste mundo de encantamentos. Então, vem comigo. Nós somos caçadores de histórias Que temos tantas para contar. Seja qual for a aventura Tudo vira literatura No travesseiro, tanta leitura Nosso amigo de capa dura É quem encontra o que a gente procura Então, a gente já viu que este é o lobo. É isso. É o que a gente vai conhecer hoje. Este é o lobo. Mas como é esse lobo? Eu vou mostrar aqui pra você o comecinho dessa história. Eu vou mostrar apenas duas imagens. E você vai pensar em como é esse lobo. Olha ele comigo. Nossa! O que essa imagem está representando? Esses olhos. Agora, você vai ver este lobo aparecendo melhor. Veja lá. Uau! E o que você acha? Como você acha que é este lobo? E essa história vai tratar de um lobo Que é bonzinho. Um lobo que é mal. Um lobo que se dá bem. Um lobo que se dá mal. A gente tem a sessão Fala Leitor. O leitor participa muito das nossas aulas. Então, a gente vai ouvir agora Qual é a opinião da Ana Luísa. Eu acho que este lobo é muito malvado. Que ele tem uma cara bem assim. E ele gosta de comer porquinhos bem gordinho. Então, que interessante, né? O leitor participando. A gente tem gente aqui também Que foi entrevistado. Que deu sua opinião. E a gente estava falando, então, de entrevistas. E aí, tem um livro muito bacana Que tem entrevistas de contos de fada. E é por isso que a nossa equipe do Jornal Literário Foi investigar um pouquinho mais. E foi saber do resultado daquela votação lá. Se o lobo é culpado ou inocente. Nós enviamos repórteres para fazer A cobertura dessa matéria. E também para entrevistar Um convidado muito especial. Você sabe quem é, não sabe? Então, confira com a gente Essa edição especial do Jornal Literário. Olá, eu falo aqui diretamente Do Tribunal da Fantasia Onde está acontecendo agora O julgamento do Lobo Mal Está um tumulto aqui Porque na contagem de votos Perceberam que um voto estava faltando E soube que tem a participação De leitores O voto do leitor é que é o voto decisivo Tão aguardado Então, a gente entrevistou Alguns desses eleitores Leitores Para saber qual é o veredito do Lobo Mal Aqui é a repórter Alê Para o Jornal Literário O lobo é culpado Porque ele queria comer os porquinhos Não entregar a carta da mãe dos porquinhos Para os porquinhos Oi, eu sou a Melissa Breeder E eu acho que o lobo é inocente Porque muita gente come carne Que vem do porco Oi, profe Eu me chamo Alice Sou do quarto ano E estudo na escola Caique do Cândido de Portinari E eu queria falar Sobre a questão do lobo Se ele é inocente ou culpado Eu acho que ele é inocente Porque na estrada dos três porquinhos Ele não come eles Tchau Aqui no Tribunal da Fantasia Está o tumulto ainda Porque alguns não concordam com o resultado Enfim, é importante a participação de todo mundo A nossa sessão Fala Leitor Continua aí Para que o leitor e eleitor Continue participando Obrigada É com você, Alessandra Obrigada, Alê E aqui nós seguimos com a nossa sequência de entrevistas E hoje nós vamos falar de um convidado muito especial Todo mundo já pensou nele ao passear na floresta Todo mundo já temeu cruzar seu caminho Todo mundo já sentiu medo de ser devorado por ele Vamos entrevistar agora uma das criaturas mais assustadoras nos contos de fada Uma salva de palmas para o nosso vilão favorito O lobo mau Muito bem, muito bem, muito bem A hora, obrigado, muito obrigado Então, quer dizer que você é o lobo mau? Sou eu mesmo, em carne e osso E orelhas enormes Para escutar melhor E olhos bem grandes Para enxergar melhor E dentes gigantescos Para te comer melhor Só que não Eu estou de dieta É sério? Sim, sim Depois de comer tantos personagens de contos de fada A barriga começou a crescer, sabe? Ficou até difícil de amarrar o sapato E não tem feito muito exercício também? Pois é, eu adorava postar corrida com meninas de capuz vermelho na floresta Persegui alguns toquinhos, uns cabritinhos Mas eram outros tempos Agora, todo mundo só quer saber de ficar jogando videogame Ficar no celular Qual é a graça de correr sozinho? Não, não A vida ficou muito chata Muito chata Mas nem tudo são flores Naquela época Você também pagou um preço caro, não foi? Ah, isso é verdade Aqueles malditos caçadores Abriram minha barriga na faca Para tirar a vovozinha lá de dentro Tenho uma cicatriz até hoje A sorte é que os meus pelos aqui encobrem Não dá para perceber muito Sem falar que me queimaram todinhos aqueles três porquinhos Lá com aquele caldeirão de água fervendo bem embaixo da chaminé Isso, sem falar dos cabritinhos que tentaram me afogar lá no rio Não é à toa que eu vejo você agora tão desanimado Eu nunca fiquei desanimado por causa de uma aventura, sabe? Uma boa aventura Afinal, participei de quantas histórias, não é mesmo? E prefiro mil vezes queimar o meu bumbum de novo Do que ficar sentado no sofá Olhando a vida passar na televisão É assim que tem passado os seus dias? Você sempre foi um lobo muito esperto Não consegue pensar em nada divertido para fazer? Você acha que eu fui esperto? Ora, você não acha? Acho que fui enganado por todo o mundo Porquinhos, cabritinhos e até aquela irritante da Chapeuzinho Vermelho Não é à toa que ninguém mais quer saber de mim Você é o lobo mau? O maior vilão dos contos de fadas? Acho que as bruxas ganham de mim Tem muito mais bruxas, madrastas, feiticeiras Aprontando do que eu E elas têm poder, né? Elas podem fazer coisas incríveis Eu sou só um lobo sem graça Mas já contaram suas histórias milhares de vezes E em cada uma delas me deixam pior É sempre super chapeuzinho contra o lobo bobão Ora, ora, não fique assim Os animais não andam mais soltos pela floresta Tem sempre uma cerca elétrica por aí Pelo caminho Melhor não brincar com uma coisa dessas, não O que será do lobo mau, então? É isso que eu me pergunto Qual a graça do mundo Sem o lobo mau? Afinal, toda boa história precisa de um vilão, não é mesmo? Exatamente Uma história sem vilão não tem a menor graça Isso mesmo O que seria da Rapunzel sem a feiticeira? O João e Maria sem a bruxa? A Branca de Neve sem a madrasta? João e o pé de feijão sem o gigante? E a Chapeuzinho Vermelho sem o lobo? Assim é que se fala Muito obrigada Estou me sentindo revigorado Não há de quê? Acho que eu podia perseguir um bichinho de estimação agora mesmo Será que não tem nada melhor que você possa fazer? Tem razão Eu poderia devorar algum animalzinho nesse instante Não sei se isso é uma ideia tão boa assim Aham, já sei Acho que eu vou sair agora mesmo Enganar alguma criancinha indefesa Você realmente me ajudou muito Não foi bem isso que eu quis dizer Melhor voltarmos para a nossa entrevista Nossa, eu não me sentia tão bem assim há muito tempo Há anos Tchau, tchau, tchau Foi um prazer Ei, volte aqui Ainda não acabamos Até a próxima A gente se vê por aí Ui Não se vá Bom Acho que não temos outro jeito Se não terminarmos por aqui E se você for uma criancinha indefesa Melhor não sair de casa Uau Nós tivemos uma entrevista exclusiva Muito boa, né? Você concorda? Muito legal E aí A tua opinião a respeito do livro lá É a mesma da Ana Luísa? Você também acha isso sobre este lobo? Bom Então vamos para a história, né? E a história Quem quer que eu conte Que diga sim 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 Então vamos lá Então vamos lá para a nossa história Este é o lobo E este é o autor É importante a gente saber de quem é essa história É o Alexandre Rampazo Então ele é de São Paulo Nasceu e mora lá ainda Ele escreve e ilustra livros Ele tem mais de 50 livros publicados É muito legal, né? Este é o sétimo livro Que ele escreveu e ilustrou Então todas essas ilustrações Que você vai ver agora São dele também Muito legal Vamos lá então Ver o lobo Então a história é a seguinte Este é o lobo Esta é a chapéuzinho vermelho Este é o lobo A chapéuzinho vermelho Não está mais aqui Este é o lobo Esta é a vovó Da chapéuzinho vermelho Este é o lobo A vovó da chapéuzinho vermelho Não está mais aqui Este é o lobo Estes são um, dois, três porquinhos Este é o lobo Os três porquinhos não estão mais aqui Este é o lobo Esta é a princesa Este é o lobo A princesa Não está mais aqui Este é o lobo Este é o príncipe Este é o lobo O príncipe Não está mais aqui Este é o lobo Este é o lobo Este é o lobo O caçador não está mais aqui Aquele é o lobo Aquele é o lobo Houve uma certa mudança Não houve? Bom, então vamos continuar Ouvindo a história Senão a gente vai se perder Olha lá Este é o menino Aquele é o lobo Aquele é o lobo O menino Não está mais aqui O que acontece agora, gente? Você percebeu que eu fiz uma pausa ali quando apareceu um menino Um personagem diferente Teve uma mudancinha Não teve Presto bastante atenção Este é o lobo Este é o lobo Este é o lobo Aquele é o lobo E parou E tinha umas reticências ali Uma página em branco Para a gente pensar E o que acontece agora? Bom, vamos olhar com mais cuidado A trajetória do lobo Até aqui Então vamos ver Como é que esse lobo apareceu nessa história Percebeu então o que foi acontecendo com o lobo? Vamos ouvir o desfecho dessa história então Ei, seu lobo, quer brincar? Sim, sim, sim Sim, sim Este é o lobo Então, este é o lobo E ele era como você tinha imaginado lá no começo Por causa da expressão dele, né? E é assim que ele aparece na história toda A gente tem aqui na contracapa do livro Um comentário do João Anzanello Carrascosa Outro importante escritor brasileiro De literatura infantil e juvenil também E ele diz o seguinte a respeito deste livro Eis uma história distinta de todas as atravessadas por lobos Aqui, a gente tem aqui no início do livro Aqui não há medo Aqui não há medo, mas solidão Alexandre Rampazzo sacode com lindas imagens e palavras A rede onde estão presos A velhos sentidos Personagens singulares do nosso imaginário Como a chapeuzinho vermelho Sua avó E o caçador O príncipe, a princesa E os três porquinhos Ao lado do lobo Ou dele apartadas Elas ganham um inédito significado Graças, sobretudo, à sensibilidade de um menino Um menino Que não é senão o próprio Rampazzo E todos nós, leitores Que por meio de narrativas Redescobrimos Mesmo em condições suspeitas As maravilhas da amizade Agora, a gente já sabe Como é que foi o desenvolvimento dessa história Certo? Por isso, eu não li antes pra você Porque a gente tinha que guardar essa expectativa Pra saber o que poderia acontecer na história Se eu já dissesse que falava de solidão De amizade Você já teria deduzido O que a gente pôde perceber então? A figura do lobo É uma figura bastante temida Que é assim que começa a nossa aula Viu como a ilustração é muito importante Pra composição da narrativa? Já na capa, a gente tem esse olhar do lobo Essa figura do lobo Que aparece bem temido Ele não aparece inteiro Lembra que eu mostrei pra vocês só o comecinho? Primeiro só os olhos Depois, a gente já tinha ele aparecendo mais E aí ele foi se afastando Assim como naquele videozinho Que eu coloquei só as imagens do lobo Pra você perceber este afastamento Então, é porque o lobo estava se sentindo solitário Cada vez que ele aparecia Que aparecia um personagem O personagem saia dali Certo? Correndo de medo Só olhava pro lobo E já tinha medo Então, a gente tem medo também Do desconhecido Às vezes, né? A gente não para pra tentar pensar Ter um outro ponto de vista Que foi algo que eu coloquei pra você já No comecinho da aula E a gente vai simplesmente se afastando Então, os personagens que já conheciam o lobo De outras histórias Foram simplesmente se afastando Dele E ele foi ficando cada vez mais longe E cada vez mais sozinho Até que ninguém apareceu E ele ficou completamente só Lá longe, né? Depois que o menino já tinha aparecido E já tinha fugido dele também E é nesse momento Em que fica aquela dúvida E agora, o que acontece? Quando o menino resolve voltar E perguntar para o lobo Se ele queria brincar E a primeira reação do lobo Sem dúvida Foi de uma expressão Ele ainda está longe Dá pra ver aqui Que ele tem uns risquinhos Só ali em cima Porque ele ficou surpreso com isso Ele não estava, de fato Esperando um convite desse Para brincar E imediatamente Ele aceitou Então, foi este menino Que provocou uma mudança no cenário É, exatamente Mudou completamente a história Com um final bem surpreendente Aqui está o lobo Com todo mundo em volta E a expressão do lobo aqui É outra Ele está super feliz Bom, a gente pode fazer uma boa reflexão A partir dessa história E eu quero poder continuar Contando com a sua participação Assim como você viu a opinião Daqueles eleitores Leitores também Que votaram e decidiram Pelo final do livro deles Lá da história deles Para culpado ou inocente A gente já teve participação Também para saber Quem era este lobo aqui E a gente ainda vai ter mais Algumas historinhas de lobo São poucas, tá? Mas nós temos ainda que ver Outras perspectivas aí Do lobo Figura bem importante para a gente Então, te convido novamente Para participar dessa sessão Fala Leitor Para isso Eu preciso que você anote direitinho Este e-mail Falaleitorliterario Arroba gmail.com Peça ajuda Para algum adulto da sua casa Para organizar este e-mail Se você for fazer um vídeo Pode fazer E mandar o vídeo também Só que é bem importante Ter todos os dados ali Então, você vai mandar este e-mail Eu vou receber E a gente vai poder fazer Uma participação muito bacana na aula Então, é importante você colocar Os seguintes dados lá O seu nome completo Qual é a sua turma E o nome da sua escola, tá? Se for fazer um vídeo De preferência Usa o celular deitadinho Na posição horizontal Porque aí fica melhor Para a gente poder passar aqui Se for uma foto Também vou agradecer muito E a gente vai poder colocar Quem sabe Numa próxima edição do jornal Se você também quiser escrever Simplesmente um comentário Dizer o que achou da aula Quais são os livros De que você mais gosta Com quem você lê em casa Essa sessão é toda sua Então, você pode escrever Para falar de literatura Para a gente continuar conversando A sua participação A sua participação Faz toda a diferença Nessa aula Então, não esquece Anota lá Fala Leitorliterario Arroba Gmail Ponto Com Não esqueça De colocar Todos esses dados Eles são muito importantes Para a gente poder Divulgar aqui E Para que você participe Da aula E todo mundo saiba De onde você é Tá bom? Então, fica aqui A dica Manda um e-mail Para a gente A gente continua conversando E a gente se encontra Na próxima aula Então, até lá